Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje um beta aí, jogando com armas aleatórias, armas ruins, 12, MP7, estéia, armas aleatórias, armas aí meio que bugadonas aí. E eu espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar aquele like aí e confere que ficou muito da hora aí. É nóis, tamo junto. Já queria mandar um salve aqui pra esse clã aí que jogou contra a gente. Tamo junto. Não, a do André é boa, mas a do Fabinho. O Fabinho deu rajado no cara e tirou sete, viado. O bagulho não vai, não. Não recorre. Eu não vi ninguém, valeu. Obrigado aí pelo apoio. Só tá eu e o demo lá no TF lá, cara. Não tem mais ninguém. Tranquilo, já tamo jogando aqui. Ô louco, o cara já tá mandando salve, já sabe que é zoeiro. Cara, conhece até o estéreo do Beto, velho. Eu vou entrar a varanda aqui. Vocês tão tudo indo pro fundo do A. Porta do B tem um. Atrás do trem acho que tem. Tem não. Peguei o da varanda. Tô aqui, tô aqui, tô indo. Tem embaixo da varanda aí, embaixo do A. Ah, dois, dois janelas, dois janelas. Tá couve aí, filho. Pelo amor de Deus. Entrou. Se tivermos o do Fabinho, cadê? Ah, tá... Ah, varanda, pô. Dois varanda, dois varanda. Ó o André, imagina, M700. Vai que cola, a gente tem dois. Tá tudo aí, Fabinho. Vira aí, tá lagado. É o CF. É o CF. Eu louco. Eu acho que era o CF. Depois do A. Eu te mandei, valeu. Ô, louco, pinguei oitenta. Ah, normal. User disconnected from your channel. Não é, não é. Beleza, vamos lá. Tô muito legal. Normal. Né? Granada de fumaça. Era normal esse pinguei. Granada de fumaça. Bora, Yuri, nós dois ali. Porta meio, vai. Vem. Varanda, varanda. Porta, porta B. Tem carne ali. Dois porta B. Ai, filha da mama. Peguei, peguei o do B. Tem um carneiro, tem um. Embaixo da varanda, embaixo da varanda. Eu tô indo no trem. Boa, velho. Ah, era? Doa tia no cara e não tira nada de vida, velho. O Fabinho tem o V7, a arma do jogo. Presta aí, Fabinho. Vem com isso daqui, ó. Vem com o cara de tu. Granada de fumaça. Esses caras são foda. Granada de fumaça. C4 tá aí. Tem um varanda. Avançaram a fumaça. Pega o varanda aqui, com o MP7. Tem varanda. Nossa, eu me seguei, velho. O varanda voltou. Nossa. Pedeu. Meu Deus. O padrão desse área aqui, velho. Ó, o cara correu, acertei ele, Yuri, ainda. Tem não, já não tem não. A bomba se encontra na área A. Moleque, esse cara tá aguentando de novo. Cadê os caras, fi? Um dá até, um, velho. Ó, o Pokébola. Ih, nem foi. Vamos ver agora, Pokébola. Nem foi também, falhou. Nasci, deu um tiro no cara, velho. Tá na onde? Varanda. Eita, ó, o MP7-100, Routo. Tá varanda, Roucho. Vixe, um lag da porra. Deu tempo de dar o segundo tiro. 67D, Yuri, daquele cara que tava correndo de turno. Vou gerar o fuma, velho. Vou matar uma kirageneta. Valeu. Menino, tamo lá. É. Peguei um C4 aí, tamo lá. Tem um ping, viado. Nossa, é GG essa granada aí. Não é? Tem ninguém. Cara, ainda bem que uma granada é muito efetiva. Minha em geral. Flechei lá, lá no bomba lá. Olha lá, eu. Falei? Aí, olha lá. Tem quase bem. Vamos pegar esses caras na mão. Tem um pé dele, né? Tem um pezinho aqui. Caralho, tem um fundado aí. Eita, porra. Ah, varanda, cara. Varanda e base deles. Varanda e base deles. Eu quero dizer, dois de vida. Eu não tô enxergando nem nada nessa esmota. Boa. Caraca. Que isso? Isso é o que? A Veresk é? Não. É, pode pá. Ah, tá. Parece a Veresk. Bora B, bora B. Bora B, legado. Pô, se eu tivesse a Veresk ainda, eu era a mina. Eita, a Veresk era muito foda. Olha o cara. Ah, não. Granada de Fumaça. Ai, caramba. Vou morrer. Eu matei, pô. Ô, louco, tá todo mundo aqui, hein? Ai, minha em geral, velho. Não matei um. Tem janela, tem, eu acho. Na faquinha, na faquinha, na faquinha. Como você encontra na área, bicho? Tem aqui meio, 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 faquinha. Meio, meio, meio. Vai, vai, vai. Bora pegar a faquinha. Eita. Bora não, bora não. Vou capturar ainda. Ó, eu tirei 63, 32 e 73. Eita, pô. Tem um ponte, tem um ponte. Ah, faquinha. Ponte, ponte, ponte. Mais um, mais um, mais um. Cabaré, cabaré. Vai a bomba. Ah, oito. Valeu. Toma, facada. Duas facadas. Vocês terão. Ai, gotaria. Esses caras são foda, mano. Beleza, vamos lá. Vou varando. Nossa, aqui é MP5. Ai, ai. MP5 mira alternativa. MP7, né? É. MP7. Ah, um. Nem tem scope, não, pô. É só de H ali, né? O cara correu, cara. Janela. Tem bomb. Ah, vai da varanda. Trem, trem. Vai da varanda. Ah, já meiei. Janela, janela tem. Olha essa arma que é perna. Eita, deu ruim. Janela. Meia, meia, meia. Que isso, ponte. Três caixas, três caixas. Tirei, trem. Embaixo da varanda, trem. Baixo, embaixo da varanda. Ele foi varanda, eu acho. A bomba se morreu. Esse cara foi quem matou. Então, ele tava correndo pra varanda. Tá lá. Eita, caraca. Tava miado. O vidro deu mó, já dá um do cara e tirou o trem. Eu não paria, mas esses caras são foda. Quero ver WAGL, não fica. Ô, louco. WAGL, ele acha que é mais fácil eles matarem se a gente... Se tiver de WAGL, tá bom. Não, tá jogando de doze. Bora com XAB, bora XAB todo mundo. Fica de novo, Fabi? É, tá aí. Não é saindo da Pedro, pra eu ver? Tá, essa daqui? É. Tá todo. Quero ver ele lá chorando. Arma estranha, né? É, é. É louco, eu vou levar geral agora com essa daqui. Vai. Tirar 10 de vida de cara. Tá base, base lá. Vai plantar logo, não perder nem tempo. Vai sobrar nada pra mim mesmo. Aí, janela, velho. Janela. Ô, louco, o cara nasceu 4. Toma. Aí, uma arma boa dessa, sei dizendo. Ô, Yuri, carregando tudo, filho. Deixa nada. Deixa nada. Aí, joguei umas 300 caixas, não peguei essa miséria. Vai, vai, vai. Leandro, já cala de novo, cara. Não vai esperar. Daí, 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 daí. Daí, daí. É, eu dei só uma rajada e foi a HS. Só se o cara tava miado, eu nem olhei. Ai, que 3, cara. Eu nem olhei quanto o cara tava. Vai, vai, entra meio, entra meio, entra meio. Vem, vem. Eita, tá tudo aí, cara. Tá tudo aí. Tem 3 aí. Um na direita e dois na esquerda. Ah, tu era... Ah, 52. Tirou quando, hein? Que isso, como? Ó, dois foram pra janela A. Atrás. Dois foram pra janela A. É, nossa, já é, filho. Quero ver highlight, hein? Quero ver highlight, hein? Highlight M700. D5, hein? Ixi, tá com 22, tá só a merda. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu uma corrente, o highlight. Não, tô bem, não. Pera aí. Calma aqui, ó. Aqui, Pedro, aqui, Pedro. Pera aí, empresta pro... Empresta pro Under, pro Lenon aí. Ó, o Yuri, já rushou geral ali, já. Tô lagado, velho. Tá B, eu acho, hein? Tá B, hein? O Yuri nem avisa, mano, pra pegar o skill. Ah, tudo B, tudo B. Já passou já, velho. Tá meado. Cartiel, cartiel, cartiel. Morre, desgraça. Aí, ó, janela 70, mano. Como é que o Lenon mata com essa arma, cara? E eu já miei um, que ele correu ali. Ó. Caralho. Melhor arma do jogo, GG. Ah, 33. Miei um monte de tiro no cara. Ah, o mito da Desert. 33 do que tá vivo. Ah. Eu tirei 58. 58. Ah, que bosta. Eu já sei muita bala nos caras. Então, ele tava com uns 10 de HP, só. Marca o B lá que eu vou marcar. Eu vou B aqui, eu vou B. Eu vou dar de cara com esses caras aqui agora. Duas bala é ruim, hein? Ó, moleque, tô gravando. Ó, louco. Tudo B, tudo B. M14, hein, joga? Eita, 7 de HP. Opa, peguei outro. Tem mais um, tem mais um. Na direita, direita. Na esquerda agora. Valeu, Wadim. Eu vou esperar aqui, fi. 7 de HP. Tem uma chinha lá, já. Tá pro bom, amigo? Vem, 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 vem. Mais um, Favim, mais um. Ah, papei. 87 ainda. Eu pensei que ele tava miado, ó. Vai querer escolher. Vai, pode ir, pode ir. Vai, 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 pode ir. Deixar com um tigama melhor aí. Ô, louca, a granada demorou pra caramba. Já tem corredor B aqui, tem, hein. Olha a bomba. Sacou o moleque aí. Sacou a proteção aí, cara. Matou, matou, matou. Ai, caramba. Já acertei esse, cara. Pegou a proteção aí. Ah, os três na base. Os três dentro da base. Caraca, fica aqui na base, velho. Todo mundo dentro da base. Pode rushar B. Cara, pode rushar B. Nem enxergando nada aqui. Só tem três olhando B aí. Eita, porra. Tô rushando aqui. Muito obrigado. É pelo meio aí. Puta, fui correr. Ai, caramba. Tira nas costas do cara. Tirei nada. Dois fundo A. Tirei 66 e 52. Acho que foi um varanda, viu? Voltou base, voltou base. Tem um aí em base deles, hein? Tem um só. Tirei 45 desse suco. Foi pro B, eu acho. Não, foi não. Ele tá me procurando. Ele me viu. Ah, cara. Já tá aqui, já. Tá aqui, ó. Vai passar agora. Três, dois, um. Vinte e sete e um. Ai, meu Deus. Não, não. Alguém me deu uma bomba. Sei que é o pior. Eu e esse cara, viu, mano? Tirei 66, cara. Vinte e sete do Gii e um do Suki. É louco, filho? Eita, vamos ver. Essa manja. Eita. O Lenny fez um pontinho na tela. Ei, entrega não. Ih, acertei, cara. Olha o lag, cara. Meu Deus. Lenta voando aí pra mim, velho. Tá lag, cara. Acertei no pé do cara, ó. Tirou 31. Tá foda, hein? Pô, quando nós morre, ping fica baixo. Ó, nós sempre ping tá baixo. Vai andar dois segundos pingar o mesmo. Aosso. Já subiu, já. Tem base deles. Pô, esse cara não vem fundo lá, não. Que isso. Dois na base deles. Não tem na base, velho. Corredor B. Corredor B tem fundo. Granada de fumaça. Bora, rushar na base. Ah, deixa eu fazer aqui não, velho. Deixa eu fazer aqui não, velho. Ah, 75 e 18, cara. Tudo na base. Ah, pulou os quatro no meio ali agora. Dá pra tu pegar tudo, Yuri. Ah, o André pegou. Só tinha duas. Tá base, tá base. Tirou 88 desse cara já. Tá base. Pode rushar, Pedro. Ele vai morrer pro Yuri. A porra foi... O Yuri se atrapalhou todinho. Carregou, trocou de arma. Aí foi atirar, trocou de arma de novo. Loco. Vem fundo comigo de novo, Fabinho. Que porra foi essa? Bugou, olha aí. Agora que eu olhei. Olha o resultado. Não, é assim, é assim. Tá assim já. Tá 0x0 no outro. Vai contar, tipo assim. Se eu peguei do primeiro lado, aí vai... Eles tão aqui. Tudo fundo A, tudo fundo A. Os quatro tão rushando já, igual doido. Sem QQ pro fundo A. Sem QQ. Tô na base deles aqui. Tão bomb já. Eita, André vai, André. 86 de 1. Opa. Opa, já? Alguém plantou a bomba. Eu encontrei a bomba na área. Eu tô aqui dando a cara no fundo. Ai, tô na merda já, velho. Tô louco. Não dá não. No fundo tem ninguém deles. Eita, porra. De longe essa arma é uma merda, mano. 25. Tira quantos? 25. Tem um trem, um na rampa e um foi pra debaixo da varanda. Puxando. Essa arma aí é foda. Eita, caralho. Vamos ganhar esses caralho, mano. Dois rounds só, gente. Relaxa. Vai um lá fundo, cara. Pelo menos pra ele não rushar. Pera aí, Yuri. Pô, louco. Olha a granada que eu dei ali. Pera aí, caralho. Corredor B, ninguém. 12 e 13. Ah, que isso. Eita. Vamos 5 fundo, vamos 5 fundo. Vamos 5 fundo pra bater de frente com ele. Ó, André. Ó, André. Faiou, faiou. Ah, 76, cara. Puxa a arma, geral. Não, puxa a arma não, pô. Vamos todo mundo fundo. Vamos 5 fundo, vamos 5 fundo. Vai os 4, eu vou B aqui. Eu tô virado pro B já. Só pra, só pra ver esses caras. Vai todo mundo. Tô virado, tá com a granada. Tô virado, tá com a granada, vai, ó. É ninguém B, viu? É fundo de novo. Caralho, cês. Cês tão dando bobeira, hein? Eita, hein? Eita, hein? Eita, hein? E mata eu. Só chora, hein? Só chora, hein? Eu vou trocar, mano. Na moral. Troca não, pô. Eita. Já me viu. Tá lá ainda, André. Já acertei as costas de uma aqui também. Deve ter tirado os 25. Boa, viado. Tá 3 cachos. 67. E morreu. Carrega aí, cara. Não precisa puxar nada, não. Vai lá fundo, mas vai todo mundo lá. Segura esses caras. Vamos lá, viado. Mas não dá erro não, cara. O cara vem atirando. Ah, então o Smoke espera. Ninguém de novo, B. Eles tão lá. Vamos ver se isso vai enxergar alguma coisa. Eles tão lá de novo, hein? Já tô na base deles. Tem fundo de novo. Já tô na base deles já. Meu Deus, o que é esse mesmo? Boa. Aí sim, hein? Não, eu gasto a baita no cara. Ele matou, velho. Tem mais um, mais um. Ah, acabou. Que cara, moleque. O Fabinho sentou muita... Salvezinho aí, salve, salve. Salve. Salve pra Tatiana. Salve. Salve pra Tatiana e da batata. 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 Obrigado.